Como é que é malta do aço? Hoje vou-vos apresentar um novo parceiro do canal. Se vocês estão ligados ao meu Facebook, ao meu Instagram, vocês já tinham visto que eu arranjei um novo parceiro para o canal que é o GeekBang. E que é que eles nos enviaram para a apresentação da parceria e para o primeiro produto. Lembrando, se vocês clicarem nos links da descrição, se o pessoal for adquirindo coisas, etc. Se eles virem que a parceria tem pernas para andar, vamos conseguir código de desconto neste site. Por agora, ainda não temos. Por agora, quando eu estou a filmar, de qualquer maneira, deem uma olhada nos links na descrição que eu, até lançar o vídeo, vou chateá-los porque eu quero um código de desconto. Mas, na data que eu estou a filmar, ainda não tenho. Mas como isto demora, pode ser que a coisa já se dê. E o que é que eles nos enviaram? Enviaram-nos um M4. Uma trotinete que eles dizem que é das trotinetes mais rápidas do mercado, com mais autonomia e das melhores que eles têm no site deles. É a Kogu M4. Diz lá que isto dá 45 km hora e tem 45 km de autonomia. Pelo que eu li no site, não é muito portátil porque é um grande canhão. É uma grande trotinete. Mas, vamos lá vê-la. E o que é que isto traz? Vamos lá ver. Para começar, traz esferovite. Mais esferovite. Agora, traz aqui o carregador. Que eu já tirei da caixa que está aqui. Porque ontem tive-lhe a dar um xeripiti de carga. Que ela vinha praticamente sem carga nenhuma. Traz aqui o banco. Isto agora aqui faz-se assim e encaixa o banco. Já o vamos instalar. Traz o respectivo manual. E uma curiosidade, já de arranque. Traz alarme. Esta scooter tem alarme. Se vocês trancarem, quem vier a seguir para andar com ela, não anda. Porque ela está trancada. Traz dois comandos com alarme. Vocês já estão a ver que isto parece uma moto. Agora, vamos tirar a trotinete. Aqui. Traz aqui mais um... Ah, traz aqui um kit de chaves também. Se quiserem reapertar ou apertar ou desapertar alguma coisa. Fechinha. Agora. Para soltar ou montar é bastante simples. Puxar aqui. Ela sobe. Espera aí. Este cabo é por aqui. É assim. Está trancado. Deve ter um descanso alguns por aqui. Ah, tem aqui o descansozinho. Subimos aqui. O banquinho. E... Trancamos aqui com esta rosca. O engate do banco. Vou dar mais um apertozinho. Assim não abandotamos. Agora. O banco. Deve ser esta mais ou menos a minha medida. O volante é assim. E assim. Ok. Vocês estão a ver. Isto parece mesmo uma moto. Tenho que só alinhar aqui. Assim. Ok. E está. Curiosidades da trotinete. Temos. Suspensão à frente. Temos suspensão atrás. Luz à frente. Luz em baixo. Mas isto as luzes. A gente já vai ver. Elas todas a funcionar. Tem pneus de 10. Aguenta até. 150 kg de carga. Ou seja. Vocês podem pesar. 100. E levar aqui mais. 50 kg de pirás compras. Ao continente. Alpinho doce. Atenção. Isto é uma trotinete. De 500 watts. Isto é o Tesla das trotinetes. Antes de irmos embora. Esquecem de mencionar uma coisa. Temos 3 níveis de velocidade. Nível 1. Que dá 15 km hora. Nível 2. Que dá 30 km hora. E nível 3. Que dá 45 km hora. Vocês estão a imaginar. Uma trotinete. A 45 km hora. Isto é uma mota. Isto é uma mota. Vamos a sapar. Vamos a sapar. Bem. Desculpem lá. Se tiver um bocadinho de vento. Mas desta vez. Eu tentei filmar a trotinete. De maneira diferente. Vou tentar falar um bocadinho mais alto. Para vocês me ouvirem. Malta. A primeira impressão. Esta trotinete. Nota-se logo. O banco. O banco. Por norma. As trotinetes. Que é um banco. Parece um banco de pau. E um gajo anda 10 minutos. Fica à rasca da peida. Isto não. Mal a gente se senta. Nota-se logo. O banquinho é super confortável. Outra coisa. Nunca tinha andado numa trotinete. Com suspensão. E de facto. Não há margem para dúvida. Suspensão à frente. Suspensão atrás. É espetacular. Nota-se perfeitamente. O amortecimento. Aqueles típicos buracos. Que a gente. Tende a evitar. Já passa por cima deles. Também com a ajuda. Das rodas de 10. São rodas de 10. São muito grandes. O que dá para passar por cima de buracos. Muito mais facilmente. A nível de motor. Malta. Sem dúvida. Eu também nunca tinha andado numa trotinete. De 500 watts. Normalmente são 250. Por aí. 500 watts. Eu estou parado. Vou carregar no acelerador. Parece-se um Tesla. Começa a andar logo. Com uma velocidade. Olha. Já vamos a 25. 27. 30. 32. 34. 36. Agora tem aqui uma curva. Já vem sendo um espelho de trotinete. Isto era 20. Se olhar na trotinete em vidro. 38. 40. Está muito vento. Está muito vento. 42. 44. 45. Vamos a 45. Pelo menos. O que eles dizem que isto dá. Efetivamente dá. Vamos a 45 km hora. E não descola. 45. 45. 45. 45. Ei. Caralho. Bem. Outra coisa. Acabei de carregar no travão. E ficando sem telemóvel. E sem dúvida. Para já. Se vamos no trás. A roda atrás derrapa logo. E o da frente. Ui. Vamos. Damos uma cambalhota. Espetáculo. Este é mesmo. Muito a go. Este é mesmo. Um grande caminhão. Este. Eu penso que vou de moto. Já vamos a 45 outra vez. Não. Este é mesmo. Vamos ir para enxergue. Este é um grande caminhão. Um grande caminhão mesmo. mesmo a subir. Eles garantem subidas de inclinação de 20 graus. 20%. Sem percas. E eu estou a subir. Não sei ao certo a inclinação que isto tem. Depois vou a 42. De facto. Também. Confere. Confere. Isto tem uma inclinação. Deve ser para aí sim. 15. 15. 15. 20. Não deve ser mais. E consigo atingir facilmente. Está um bocado de sobe. Se é que eu estou por aqui a mão. 42. 43. Está boa. Está boa. Também sobe bastante, bastante bem. Digo-vos já. Uma trottinete destas. Com esta sarda. E com autonomia para 45 km. Digo-vos. É mesmo bastante, bastante prática. A única coisa que não tem em termos de praticidade. É que esta não conseguem levar. Às costas como as outras. Ou na mão. Esta é bastante pesada. Isto é um caminhão. Hehehe. Pois é malta. Espero que tenham curtido aqui da trottinete. Na descrição vou deixar os links da trottinete. Do novo apoiante, digamos assim, do canal. Se tudo correr bem. Eles vão nos enviar mais produtos. Para a gente mostrar. Esta trottinete custa 500 e poucos euros. Vejam no site que eles disseram que iam fazer uma promoção. Que ela inicialmente estava anunciada a quase 900 euros. Eles disseram que iam fazer uma promoção que ficava a 500 e poucos euros. É caro. É. Eu sei que é caro. Mas existe uma linha que separa as outras trottinetes desta trottinete. 45 km de velocidade. 45 de autonomia. Suspensão à frente. Suspensão atrás. Disca à frente. Disca atrás. Buzina. Piscas. Luzes. Etc. Alarme. Principalmente o alarme. São coisas que valem bastante a pena. Na descrição ainda vai estar nas minhas redes sociais. Plataformas de apoio. Instagram, Facebook. Essas coisas todas. Fiquem bem. E um grande dia. Yes. Bem. Curti tanto desta trottinete. Quase me esqueci de fazer o final. Já gastei um bocado de bateria. Estou com receio que isto não dê a sua velocidade máxima. Mas o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos por aqui. Já está aqui. O GPS a zero. E vamos ver quanto é que esta trottinete dá de GPS. Vou pôr o GPS no bolso. Aqui. A zeros. Para não haver tretas. A zeros. Vamos tentar dar o máximo que isto der. E vamos ver quanto é que dá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, 38, 39, 40, 41, 42. Temos 4 km hora de erro. Ainda há pouco demos 45, talvez tenhamos dado 41, 42 de GPS. Lembrando, eu agora não estou a testar com a bateria no máximo. Agora aqui, ela aqui indica que tem 4 traços, 4 de 5, mas quando a gente vai na ginja máxima, ela cai para um traço e creio que não tem a jarda máxima que era necessária para isto dar os 45. Mas sim, facilmente faz 42, 43 de GPS. Nada mal, hein? Parece uma morte. Agora, já mesmo para guardar a trotinete, o que é que a gente tem que fazer? Trancar. Ela está trancada. E se alguém tentar pôr a trotinete a funcionar sem destrancar... O alarme toca. Ah, pois aí, ó. Não para, até a gente fazer assim. Já está. Trancado. 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 Trancado.